Então, olha só, vou fazer o seguinte, o exercício extra, eu tenho uma lâmina de vidro, uma lâmina de vidro com uma espessura de um centímetro, um centímetro, esse vidro tem índice de refração raiz de dois. E a luz chega a fazer um ano de trinta graus. Deixa eu ver se vai ficar bonito. Eu quero descobrir, eu quero saber, a luz vai sofrer refração ao penetrar no vidro e vai refratar de novo ou sair do vidro. Eu quero saber que desvio que esse raio de luz sofreu, qual é o desvio que o raio de luz sofreu ao sofrer esta refração. Mas para ficar bonito, na verdade, o ângulo de incidência tem que ser quarenta e cinco graus, aí sim. Aí vai se conseguir calcular, te dei o ângulo de incidência, te dei a espessura da lâmina de vidro, te dei o índice de refração do vidro. E quero saber, que desvio que esse raio de luz sofreu? Não adianta só tu querer colocar na fórmula, né? Porque na fórmula tu tem o E e tu tem o I, mas falta calcular o R. N chegada vezes seno de chegada, igual a N de saída, vezes seno de saída. Calcula o R e joga na fórmula. Aí tu vai matar a questãozinha, certo? Então, dá para arriscar aí antes de a gente corrigir. Já dei a dica. Faz uma vez a lãs da antetarca que descobre o E, o ângulo de refração, e joga para fora. Aí tu vai matar o desvio sofrido pelo raio de luz. Na próxima aula, eu começo corrigindo. E aí Tchau. 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 Tchau.